E aí sim aparecida para você aí galera estou mostrando aparecida para você aparecer do norte hoje é um sábado dia 4 de setembro de 2021 ainda tá ainda com pouca gente visitando aqui hoje é um sábado é galera vem comigo aceste todos os filhos aí tem isso esse vídeo inteirinho de aparecida que vou mostrar para vocês tudo começando agora vai até o fim do vídeo galera vou mostrar para vocês tem algum ônibus aqui no pátio beleza é já conseguiu chegar alguns ônibus trazendo Romeiros para aparecida e os hotéis tá tem também bastante gente aqui nos hotéis aparecida já os hotéis tem bastante gente ainda tem bastante hotel vazio ainda vem para cá vem para cá visitar aparecida e isso é já tava quase chegando dia 12 de outubro beleza é já já tá tá vai funcionar já o teleférico é você vai sair da base que vai lá no outro cruzeiro no bondinho beleza galera bem aparecido visitar vem para cá é vem aqui agradecer a mãe aparecida ó mais um ônibus aqui beleza eu tô dando uma volta panorâmica aqui mostrar para vocês é eu vou passar por dentro da feira da feira livre agora vou passar de fora 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 vou pegar do começo ao fim fico meio que vocês veem as bancas o movimento tem na feira olha também o povo com máscara você encontra alguém sem máscara aí sim galera ó se prestar atenção ainda tem pessoas que não tem jeito né galera não tem jeito né mas vamos aí vou atravessar a avenida aqui sair dentro da base que eu vou atravessar avenida vou entrar por ela que eu vou passar por ele na feira e vem comigo e ver as promoções da feira que aparecida eu vou eu vou mostrar o que tem aqui mais ou menos olha para você ver aí aí ó vou passar na banca o primeiro pedir permissão para amanhã uma banca de nossa senhora cheio de nossa senhora vendendo aí é baratinho beleza é isso aí galera ó se você estiver gostando do vídeo aí inscreva no canal aí beleza toca o sininho e dá aquele like cada like que você dá galera vai aparecer para mais gente beleza ajuda a gente beleza aí vamos andando pela feira de aparecida venha comigo venha comigo venha para você ver como que é a feira aparecido tamanho da feira aparecida é muito grande muita barraca tem eu acho que há mais de mil barraca aqui beleza tem de tudo tudo que você quiser que você acha que é roupa antigo religioso brinquedos é óculos relógio é você acha de tudo aqui na feira livre de de aparecida beleza então vem 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 comigo venha comigo tenha paciência beleza vamos andar pela feira essa aqui uma rua eu vou pegar essa rua foi fora fora dela não chega até lá no final dela até perto da rodoviária aparecida beleza e tem comigo aí eu tenho algumas promoções que eu mostrando aí beleza e vamos mostrar vocês 15 reais 10 reais de sorte a bermuda galera você veio a camisa aí uma roupa de criança de criança de 15 reais e se é roupa banca de filho de roupa de criança beleza então eu vou contar a história vocês eu tenho eu tô prometendo para vocês todos os vídeos aí que vou ir até a igreja fregalvão o primeiro santo brasileiro beleza vem comigo fica sempre comigo procura meus vídeos aí procura meus vídeos dicas do baiano que eu sempre tô mostrando aparecida quando dá a gente já passa lá já passa o vídeo mostra para pessoa ou a feira livre a igreja mostrar para você bastante e vamos aí eu vou esperando abrir o morro do cruzeiro o morro do cruzeiro o morro está fechado esperando abrir que eu vou subir lá em cima vou mostrar o morro cruzeiro eu vou ver talvez se dê coragem em mim galera vou pegar vou dar o de bom dinho se dê coragem eu tenho medo galera de altura aí razão desse vídeo é a nossa senhora galera a razão desse vídeo tô fazendo é ela que comanda tudo galera para mim é a nossa mãe a padroeira do Brasil essa ela que o caso dela que existe essa feira existe a cidade aparecida galera e a mãe aparecida é a rainha do Brasil é verdade aquele que tá de acordo comigo dá um like beleza dá um like aí escândalo dá um like é a coisa que eu tô que eu tô dizendo a verdade que a mãe aparecida e a padroeira do Brasil beleza aí camisa 10 reais aí mostrei para vocês aí ó eu tô mostrando que isso aí é o lenço que é aquele lenço que só rola o pescoço as mulheres gostam para caramba aí outra roupa aí outra calça comprida aí 30 reais é muito barato as coisas aqui na feira aparecida galera é muito barato mesmo venha aparecida do norte venha comprar barato de verdade aqui tem roupa artigos religiosos tem brinquedos para todas as crianças e aí vem a visitar aparecida velho vamos vamos encher essa feira de pessoas procurando alguma coisa para comprar vamos encher veio 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 para aparecer não precisa conhecer a feira é isso aqui é porque no movimento você não consegue andar aqui eu não posso não dá para filmar viu galera eu tô aproveitando agora esse movimento fraco que ele vai poder passar por dentro da feira e e vamos que vamos venha venha visitar amanhã parecida padroeira do Brasil venha 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 ver que bacana que é venha receber a benção da mãe tem que receber a benção da mãe galera aí amanhã parecida é quem já quem já quem já viu essa música quem é essa que avança como a aurora brilhante como o sol e como a lua mostrando o caminho aos filhos seu a minha alma glorificou senhor meu espírito exulta em deus meu salvador eu me empolguei galera me empolguei me empolguei vamos continuar andando na feira aí aparecida é eu me empolgo eu me arrepio quando falo de maria gente me desculpa aí tá bom é eu gosto muito da mãe aparecida é eu eu não consigo é a vez a gente vai para outra cidade quando chega em aparecida via a basílica a gente enche de alegria é se emociona viu não sei se ele foi quando você vem aparecida se você sente a mesma coisa que eu sinto beleza eu acho gostoso é andar em aparecida é passar essa feira andar também no shopping aberto de aparecidas lojas na ladeira Monte Carmelo e lá na galeria lá que sai na passarela da volta Nossa tem tanto lugar para gente andar aqui ver as coisas barato comprar a cidade inteira cheia de artigos de antigo religioso roupa violão chapéu botina sapato calcinha sutiã é cueca box camiseta short nossa tem de tudo aqui galera relógio rádio você acha tudo na feira livre você acha também das lojas na ladeira Monte Carmelo é você você acha de tudo venha para cá venha para cá para parecida do norte é o povo já tá preparado esperando você é da bem que tá quase todo mundo já tá sendo a tá sendo vacinado né agora já tá partindo por lá das crianças e vamos que vamos né galera já já vai voltar todo mundo assinado vai voltar tudo normal a gente vai andar sossegado na feira é vim aparecidas assistir uma missa né assistir a missa andar no pela cidade ver os pontos turísticos andar no presépio e lá no porto Itaguaçu é porto Itaguaçu subir o morro do cruzeiro isso e também ir lá na igreja fregalvão é pegar as pílulas é as pílulas de fregalvão é você você não sabe não sabia dessa vem para cá também tem a canção nova pertinho aqui também é pertinho cachoeira paulista tem igreja santa cabeça também é cachoeira paulista caminho que vai para Silveiras tem bastante ponto turístico aqui aparecida religioso aqui na região pede aparecida por aqui na região é não tem até aqui aparecida tem cachoeira paulista e Guaratinguetá né Guaratinguetá o fregalvão a cachoeira paulista é a canção nova e sentido Silveiras é na estrada do tropeiro você encontra a igreja santa cabeça beleza então se inscreve no canal aí toma um sininho dá um like ajuda o baiano aí beleza ajude o baiano ajude o baiano a divulgar a parecida do norte então é o baiano tá querendo divulgar a parecida do norte chamando você para vir para cá parecida venha 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 então toda vez que você escrever no canal e tocar no sininho você vai ver os vídeos do baiano o baiano os novos vídeos e você também se você quiser procura na galeria aí é do dicas do baiano que você vai ver mais vídeo do baiano baiano também põe bastante dicas de montagem as coisas que ele faz beleza e agora ele também tá mostrando aparecida chamando você para vir para a parecida beleza beleza é venha para a parecida do norte venha com muita fé aqui você vai agradecer vai receber a benção da mãe aparecida isso ou terra amada ou terra querida eu gosto daqui gente eu gosto mais de aparecer aparecida eu já tentei de ir embora daqui para outra cidade e chegou lá cheguei em outra cidade meu deus que estou fazendo daqui eu vou voltar para aparecer ó que maravilha a gente costuma com o povo o povo da cidade são um povo bacana é mas aparecida a gente tem a cidade que mais próxima de aparecer que abraço a parecida é a cidade de rozeira cidade de potinho Guaratinguetá lagoinha galera lagoinha lagoinha fica bem fora daqui lagoinha a cidade que faz o em volta de aparecida beleza é a cara que faz de vista com a parecida que a parecida fica no meio dessa cidade e aí eu estou mostrando a feira para vocês verem passando por dentro dela é para você ver como está o movimento hoje é sábado dia 4 de setembro é de dois mil e vinte e um pode mostrar calça aí quarenta reais calça feminina galera é vamos nós vamos nós vamos mostrar mais um mostrando então quase o final já galera as barracas de cueca aí ó chegando no barraco é que já no final já beleza promoção de cueca aí cueca meia é então galera venha venha comigo inscreva no canal aí dá o like que toda vez que vocês dá um like vai aparecer para mais gente é vai aparecer mais gente muita gente vai ver aí calde cana aí do lado aí calde cana água de coco é aqui tô finalizando meu vídeo e até o próximo vídeo se quiser é galera fui fui um abraço para vocês vem aparecida vem aparecida vem aparecida gente